Por ter que ouvir, que todo dia foi Você da minha terra, que quero uma certeza Que quero uma certeza, que quero ser o seu Porque por essa tarde, eu não vou te acelerar Eu não sei lá do lado, eu não sei se vou trazer A nossa voz, a gente já faz um banho da primeira Tá certo, tá vendo?